Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, onde eu quero saudar todos os vaqueiros aqui presentes, amantes do esporte de vaquejada, da corrida de Mourão, que para mim é um motivo de muita honra e alegria estar junto com vocês nessa causa maravilhosa. Quero saudar aos jornalistas e funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é para falar e falar com prioridade. Nós que em 2015 aprovamos o projeto de lei número 255 barra 2015, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado do Maranhão, instituindo medidas de proteção e combate aos maus tratos aos animais durante o evento e das outras providências. Já pensando no que viria a acontecer, aprovamos nessa casa esse projeto de lei de forma unânime e de forma de tempo recorde, onde toda essa casa entendeu a importância desse projeto de lei. E eu queria um pouco relatar o que vem acontecendo no Brasil afora. Essa cavalgada veio para protestar contra a decisão do STF que proíbe o esporte no país. Quero aqui parabenizar todos os organizadores e falar e citar o nome de alguns e pedir desculpa se não citei os demais, mas seria muito importante citar uma organização como essa, que foi feita pela Associação dos Vaqueiros do Maranhão, Associação dos Vaqueiros Amadores do Estado, Associação Brasileira de Vaqueiros e Associação Brasileira de Quarto de Milha, ABQM. Onde os organizadores presentes da Associação dos Vaqueiros Amadores, a Avama, Regis Tavares, Ronan Lima, Caio Bezerra, Louro Cheiro Verde, Dr. Caio, Ejiclesson, Wilson Barbosa, Dr. Adalto Arruda e amigos da Vaquerama. Muito obrigado pelo esse grande apoio e pela manifestação que foi feita hoje. O objetivo, senhor presidente, buscar o apoio político junto aos parlamentares da cidade em defesa da vaquejada, legalizada além do apoio da bancada federal contra a decisão do STF, que julgou inconstitucional a lei que regulamentava o esporte. Além disso, a manifestação pretende também informar a população sobre as regras que norteiam a vaquejada e principalmente sobre o cuidado que é dispensado aos animais participantes, tanto o boi como o cavalo. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, julgou por seis votos a cinco inconstitucional a lei criada no Ceará, que regulamenta a vaquejada naquele estado e que servia de base para as competições de todo o Brasil. Segundo a Corte Suprema do país, o esporte acarreta sofrimento aos bois. Senhor presidente, um pouco o que eu relato aqui é para realmente mostrar que tem que ser reavaliada essa decisão, porque nós entendemos que quem julgou esses ministros tem que tomar conhecimento que, de perto, de prioridade, junto ali ao esporte, participando, vendo, porque realmente eles vão constatar que não existem esses maus-tratos hoje dentro do esporte de vaquejada. E aqui eu queria fazer um histórico, senhor presidente, que é muito importante mostrar desde quando surgiu a vaquejada, desde quando vem a vaquejada. A vaquejada surgiu no sertão nordestino entre os séculos XVII e XVIII. Manejo do gado, alguns bois fugiam do rebanho e resistiam ao chamado do vaqueiro, sendo então incansavelmente procurados e derrubados pela cauda antes de serem conduzidos para junto do rebanho. Essa prática de pegar o boi no meio da caatinga conferia entre os participantes respeito e fama, que também era compartilhada com o cavalo conduzido pelo vaqueiro. Na década de 1940, donos de fazendas, ao verem a habilidade de seus vaqueiros na condução da boiada, começaram a organizar demonstrações nos pátios de suas fazendas e de seus vaqueiros para a população. A prática se popularizou e tornou uma das maiores manifestações culturais do país. O esporte consiste em dois vaqueiros conduzirem o boi até uma área delimitada por duas faixas no chão, onde o boi deve ser derrubado. Senhor presidente, só para concluir. Em São Luís, senhor presidente, possui 20 parques de vaquejada e outros 1.600 no interior do Estado. Isso trazendo mais de 120 mil empregos diretos e indiretos em todo o Estado. Senhor presidente, só para concluir. Aqui, nós que temos o conhecimento desse esporte de vaquejada e vivenciamos de perto, principalmente na minha região, onde nós temos lá o Parque Maratá, Parque Rancho Alegre, Parque Expedito Galvão, Parque Luana, onde aqui também nós tivemos o apoio dessa manifestação tanto do deputado federal Fufuquinha como do deputado federal Juscelino Filho, que estão aqui também, nós estamos o representando. E eu vivencio a vaquejada de perto. Hoje, as regras, elas são bem salutares. E a proteção aos animais é muito importante. E isso a gente vê o cuidado que os donos de parques, a vaquerama tem em esses cuidados. Na questão do boi, são 60 centímetros de areia para fazer um colchão de areia para que possibilite o boi cair de forma que não venha machucá-lo. Hoje existe a proteção das caudas, onde não vai existir mais a questão da quebra da cauda. E hoje todos os parques de vaquejada já se adaptaram colocando água, sal mineral e capim para que esse gado seja alimentado. Sem dizer o percurso de quantas vezes ele vai correr. Que isso limitou hoje o boi a correr uma vez por vaquejada. E o cavalo, as esporas, que antigamente eram aqueles instrumentos que os vaqueiros usavam no calcanhar, usando de forma espinhosa, que hoje é proibido. Isso hoje é arredondado, só estimulando o avançado cavalo. E a questão dos brides, as professoras conhecidas, chamadas, que hoje não pode marcar mais um animal, que ali diretamente ele vai ser desclassificado, não permitindo adentrar a pista e participando da corrida. Enfim, senhor presidente. É de suma importância, senhor presidente, a gente trazer... Só para concluir, senhor presidente, até peço e agradeço pela forma carinhosa que o senhor está me deixando falar a lei do tempo, mas trazer a consciência de todos os deputados. Que vossas excelências já votaram aqui e unanimemente por essa causa. E aqui eu peço que todos os deputados entrem em contato com seus deputados federais, que realmente esses deputados federais abraçem essa causa, porque vocês estão abraçando uma causa de trazer renda e emprego a toda uma população do Nordeste, do Brasil e do Maranhão. E isso é muito importante. E eu quero aqui me colocar novamente à disposição, dizer que o deputado Vinícius Louro está aqui ombreado, está abraçado, junto com vocês nessa causa, sem dormir. E quando vocês precisarem, estamos aqui à disposição. Então, fiquem com Deus e meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.